Oi, everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vou começar cumprimentando o nosso colega intérprete. Oi, Kelvin! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre identificar e compreender as diferentes classes gramaticais e as funções dentro do texto. Você faz coisas que gosta sempre que possível? Você está, atualmente, você está desenvolvendo todas as atividades que você gosta? Acesse a plataforma com o seu login, arroba escola e a sua senha para aprender mais sobre os passatempos e os interesses. O nosso link está aqui à disposição de vocês, ok? Lembrando que a plataforma sempre vai abrir com esta imagem, com esta situação, então vocês vão direcionar, nós estamos falando sobre hobbies e interesses e vamos falar sobre, perguntando às pessoas sobre os seus interesses. Agora, pessoal, temos algumas perguntinhas antes de irmos para a plataforma. Do you travel frequently? Você viaja com frequência? What about going to the theater? E fazer visitas aos teatros, aos museus? Do you like gardening? Você gosta de fazer jardinagem? Nós vamos ver o vídeo lá na plataforma para podermos esclarecer algumas dessas respostas, ok? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então agora, pessoal, no nosso vídeo, nós vamos assistir e estudar a respeito da linguagem. Tchau, 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 tchau Então, observem que no vídeo as pessoas estão discutindo sobre os hobbies e os interesses. Então, nós temos algumas das palavras que foram faladas, foram citadas no vídeo. Por exemplo, Viajando. Indo ao teatro. Encarar óleo ou fazer quadros com tinta a óleo. Gardening, que seria praticando jardinagem. Agora, nós vamos observar a imagem e ouvir o áudio correspondente a cada uma delas. Pescar. Collecting comic books, colecionar quadrinhos. Bird watching, visualizar pássaros. Camping, acampamento. Traveling, viajar. Writing. Writing, escrever. Going to an exhibit. Go to an exhibit, ou visitar uma exibição. Oil painting. Oil painting, seria pintura a óleo. Gardening. Gardening, jardinagem. Going to the theater. Going to the theater, indo ao teatro. Agora, nós vamos ouvir e relacionar as imagens com os áudios. Going to an exhibit. Going to an exhibit, ou ir a uma exibição. Uma apresentação. Camping. Camping. Camping, acampamento. Gardening. Gardening, jardinagem. Going to the theater. Going to the theater, indo ao teatro. Bird watching. Bird watching. Visualizar os pássaros. Novamente o exercício, mesma situação. Relaciona o áudio com a imagem. Collecting comic books. Vamos ouvir novamente. Collecting comic books. Collecting comic books. Fishing. Fishing. Pescar. Oil painting. Oil painting. Pintura a óleo. Traveling. Traveling. Viajar. Writing. Writing. Escrever. Aqui vocês observam que nós temos, o exercício vai ser ouvido. Vocês vão ouvir e gravar o que vocês escutarem, para poder dar continuidade. Camping. Camping. Fishing. 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 Gardening. Gardening. Collecting comic books. Collecting comic books. Oil painting. Oil painting. Oil painting. Writing. Going to the theater. Going to the theater. Bird watching. Agora, pessoal, nós vamos assistir novamente o vídeo que nós vimos no início do nosso exercício, mas aqui nós temos agregado mais palavras, mais vocabulários para vocês. Então, vamos ouvir. Vamos lá. É muito ruim. Eu faço coisas mais perto de casa. Como o que? Bem, como ir para o teatro. E eu faço um papel de papel. E eu tenho um pequeno jardim. Jardim? Em um apartamento? Só as flores e coisas. No balcão. Você ever grow vegetais? Às vezes. Eu tenho algumas tomates. Eu tenho algumas coisas aqui, né? Sweet. Eles são, na verdade. Você vai ser surpreso. É verdade? Hum. Então, agora vocês observem que nós temos outros vocabulários do mesmo vídeo que nós visualizamos, como, por exemplo, Pretty often. Pretty often. Muito frequentemente. Ou, Do you ever? Do you ever? Ou seja, e Sometimes. 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 Quando nós falamos dessas, dessas palavras, ou quando nós fazemos algumas perguntas, nós sempre vamos abordar frequência. No caso, aqui nós estamos falando dos adverbos de frequência. Use a expressão interrogativa How often? para perguntar às pessoas sobre a frequência de uma atividade. Então, por exemplo. How often do you travel? Well, I go to China every summer. How often do you travel? Well, I go to China every summer. How often do you travel? Com que frequência você viaja? E a pessoa responde, Well, I go to China every summer. Eu vou para a China todo verão. A expressão, Do you ever? Se você não tiver certeza que alguém faz uma atividade. Do you ever go fishing? No, I don't. Do you ever go fishing? Você costuma pescar? Não. De forma alguma. Então, quando a gente está falando da frequência, quando a gente está enfatizando a frequência, podemos usar os adverbos de frequência para dizer com que frequência a ação acontece. Os adverbos de frequência vão desde always para a frequência maior, até never para algo que nunca acontece. Então, nós temos, por exemplo, calculando, elevando uma frequência, nós temos 100%, 80%, 60%, 40%, 20% e 0%. Vamos ver qual palavra corresponde. Vamos ver qual palavra corresponde a cada uma delas. Always. Usually. Often. Sometimes. Rarely. Never. Então, nós temos always por 100%, usually 80%, often 60%, sometimes 40%, rarely 20% e never 0%. Sempre, quase sempre, geralmente, algumas vezes, raramente e nunca, na mesma ordem. Os adverbos de frequência sempre vêm depois do verbo to be em uma frase, mas na frente de todos os outros verbos. Vamos verificar. Are you ever late to work? No. I'm never late. Are you ever late to work? Você está sempre atrasado para o trabalho? No. I'm never late. Nunca estou. Ou nunca me atraso. How often do you go to the theatre? I rarely go. It's too expensive. Com que frequência? How often do you go to the theatre? Com que frequência você vai ao teatro? I rarely go. It's too expensive. Eu raramente vou. É muito caro. Agora, pessoal, nós vamos voltar para os slides para podermos fazer a resolução de um exercício. Então, observem que no nosso exercício, nós vamos colocar os adverbos de frequência em ordem para fixar melhor. Respondam eles no seu caderno. Lembrando que nós temos aqui, often, sometimes, usually, never, rarely e always. Lembrando que nós já falamos que cada adverbo de frequência, ele indica um tempo, um período de ação. Ok? Então, vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Tchau! 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 Então, como eu disse para vocês, a nossa estrutura está aqui e nós vamos colocar qual frequência cada um dos adverbos corresponde. Então, nós temos, por exemplo ali, often. Often corresponde a 60% de frequência. Assim como sometimes pode ser utilizado em 40%. Usually é uma coisa mais real, uma coisa mais frequente, geralmente, né? acontece com mais frequência, never, nunca, então 0% de frequência, rarely, raramente, 20% e always, 100%, sempre acontece, a ação sempre se repete, ok? Agora, pessoal, nós vamos voltar para a plataforma para ouvir more than once e, se necessário, nós vamos escolher a resposta correta. Vamos ouvir mais de uma vez e corrigir a... utilizar a resposta correta, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O exercício que nós vamos realizar agora, pessoal, nós vamos ouvir, lembrando sempre, se possível, ouçam mais de uma vez para poder responder de forma correta. Ouçam o áudio, movam o texto para as lacunas corretas. Então, vamos lá. Do you like going to the theatre? Uh, no, not really. Oh, I love the theatre. How often do you go? I'm always at the theatre. Really? I rarely go. So, what do you usually do? Well, I watch TV and I sometimes read comic books. Hmm, do you ever go to art exhibits? Uh, no. Observem, pessoal, que aqui, para facilitar, ouçam mais de uma vez, porque às vezes as frases vão sendo faladas e você não consegue pegar todas. As frases, as frases, as frases, as frases, ouçam mais de uma vez. Então, observando o nosso texto, né, agora nós temos aqui, ouça uma mulher falando sobre a frequência com que faz as coisas. Selecione a resposta correta. Lembrando sempre que exercícios de listening, sempre interessante fazer o áudio mais de uma vez. I never go to the theatre. I never go to the theatre. Does she ever go to the theatre? Ela vai com frequência ao teatro? No, she never goes. When does she enjoy gardening? Quando que ela gosta de praticar jardinagem? In the morning. I rarely go bird-watching. I rarely go bird-watching. Com que frequência ela vai, ela visualiza os pássaros? Rarely. I read comic books every evening. How often does she read comic books? Com que frequência ela lê os quadrinhos? Every evening, toda noite. I sometimes go fishing on the weekend. I sometimes go fishing on the weekend. How often does she go fishing? Com que frequência ela pesca? Sometimes. I usually go camping in the summer. When does she usually go camping? Com que frequência ela vai acampar? In the summer. Então agora, pessoal, nós vamos retornar para os nossos slides e já voltamos. Então, pessoal, observem que no nosso trabalho nós fizemos o uso dos adverbios de frequência e falamos também sobre as passagens de tempo. Quando possível, sempre acessem a plataforma e resolvam os exercícios lá, ok? Ficamos por aqui. See you there and bye bye.